Redução no uso de agrotóxicos e a família e a agricultura familiar mais fortalecida. Metas do Plano Nacional de Agroecologia, que recebeu sugestões de representantes da sociedade civil e do governo. Quem tem as informações sobre esse plano é a repórter Isabela Zevedo. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Entre as ações incluídas neste plano está a capacitação de 5 mil jovens moradores de áreas rurais em temas de agroecologia. Quem vai dar mais informações sobre esse assunto é Silvino Rec, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Diretor, como é que foi a elaboração desse plano? Como é que foi todo esse processo? Boa noite. Boa noite, Isabela. Estão incluídos jovens, estão incluídas as mulheres rurais, como estão incluídos indígenas. Porque esse plano nacional de agroecologia e produção orgânica, instituído e construído a partir do decreto da presidenta Dilma, de uma política nacional de agroecologia, foi construído conjuntamente entre governo e sociedade. Ministérios, conjunto de ministérios e outros órgãos do governo federal, junto com todas as organizações do campo, articulação nacional de agroecologia, seringueiros, mulheres, jovens, indígenas, porque nós precisamos hoje de ter produtos, alimentos saudáveis, adequados, num mundo em que a gente muitas vezes come coisas que não são tão boas para a qualidade de vida da gente. Então, nós queremos que esses alimentos sejam mais saudáveis, por isso nós ajudamos a agricultura familiar e camponesa, ajudamos a agricultura indígena, quilombola e assim por diante. Esse plano, portanto, construído coletivamente entre governo e sociedade, vai fazer com que mulheres, milhares de jovens, as mulheres tenham um apoio específico e especial para a produção agrícola e agroecológica, quanto também para a comercialização, para isso precisa cuidar do meio ambiente, para isso precisa ter feira do produtor, de produtos orgânicos e agroecológicos, e por isso a construção desse plano nacional de agroecologia e produção orgânica. Aproveitando, então, a proximidade do Dia do Índio, também que estamos aqui na frente do Memorial dos Pobos Indígenas, que tipo de ações poderiam beneficiar esse povo, o povo indígena, por exemplo? Nós queremos valorizar a cultura indígena, saberes alimentares, a cultura alimentar indígena, por exemplo, as sementes crioulas, as sementes varietais, isso tem que ser incentivado, preservado, cultivado, e, portanto, tem que ter projetos, planos de apoio para que sejam preservados, a produção aconteça, haja comercialização depois e os consumidores finalmente possam ter uma alimentação adequada e saudável, ecológica e orgânica. Muito obrigada, diretor, pela entrevista e a expectativa, Renata, é que esse plano seja lançado até junho deste ano.